Fala galera, Bia aqui de volta com esse bom vídeo, hoje estamos retornando aqui para mais um vídeo de Arguilhe no canal Hoje eu vou trazer para vocês a review da Melon Blend, da Nay, tá aqui na minha mão, a gente vai trocar uma ideia sobre ela, né Antes de mais nada, Arguilhe só para maior de 18 anos, já apareceu o anúncio por aí Minhas redes sociais, Baros1Arguilhes, eu tô postando muita coisa no Facebook, como eu sempre falo, eu interajo muito com a rapaziada lá Então me segue lá, Instagram, Baros1Arguilhes, que é uma da foto sua, do seu setup, né Vídeo fumando, vídeo fazendo tricks, bolinha, enfim, pode mandar tudo lá, eu sempre tô repostando, eu tô trocando ideia com a rapaziada Facebook também, Baros1Arguilhes, apesar que no Facebook eu utilizo mais para postar alguns vídeos e fazer lives também Às vezes eu faço pelo Facebook, beleza? Como eu falei, Baros1Arguilhes, tudo junto em ambas as redes sociais E a review de hoje, a análise de hoje é aqui na Nay Melon Blend, tá? A partir de agora, provavelmente vocês já estão vendo aí de fundo o How to Pack que eu fiz Um hotel packzinho básico de sempre no meu host, enfim, aqui de Nay Melon Blend Vamos trocar uma ideia, então, com relação ao aroma dessa essência Cara, Melon Blend seria basicamente melão, né, ou seja, um blend de melão E o aroma dessa essência, ele cumpre o que ele diz Você abre a caixinha, você abre a embalagem, o saquinho, é cheiro de melão É aroma de melão, é puro e simples melão Pra mim, ainda no meu olfato, eu não diria que é aquele melão doce quando está pronto pra ser comido Tá ligado? Tipo assim, aquele melão que já tá maduro, prontinho pra você comer Quando você come a fruta tá bem doce Então, no meu paladar, ó, pra mim o cheiro, no aroma, pra mim, não senti isso Pra mim é aquele melão mais azedinho, que ainda não tá 100% pronto pra ser comido, por assim dizer Corte do tabaco de pequeno pra médio, de médio pra pequeno Encontrei somente um galho, mas bem pequeno, vocês já devem ter visto aí no fundo Não atrapalhei nada pra montar Praticamente zero de melaço A mesma linha das essências blend da Nye Praticamente zero de melaço, bem pouquinho É mais um pouco de oleosidade mesmo Só pra juntar um pouquinho Aí na... A essência, o tabaco, propriamente Seriamente fácil de montar o roche, né? E, bom, vamos dar uma fumada, né? Eu acabei de colocar o... Acabei de colocar o carvão aqui no meu arguil Eu tô gravando esse vídeo tem quase 3 minutos E ainda não dei a primeira puxada Eu coloquei o carvão e comecei a gravar Então, obviamente que tem quase 3 minutos gravando É... Gravando esse vídeo aqui Então não deu pra esquentar exatamente a cumbuca do roche Mas a gente vai puxando aí, vamos ver como é que vai ficar Bom Nessa primeira puxada O melão Eu já diria que é um pouco diferente do aroma, tá? Eu diria... Eu me arriscaria dizer que é um pouco diferente do aroma Porque nessa puxada já parece... Já me dá a sensação De ser um melão mais doce Pra ser comido Já é um melão mais pronto Pra ser comido, digamos assim Diferente do aroma Que parece que a fruta ainda não tá, tipo, docinha Pra você comer, tá ligado? Esse sabor aqui já me parece diferente Já me dá a sensação oposta De que já tá pronto pra se comer o melão E eu acho que vai ser bem isso Não achei enjoativa Não é um doce enjoativo Só que também não é um cítrico Eu diria que ele é uns 80% doce 85% doce O resto de... Um levíssimo, levíssimo, levíssimo toque cítrico Pelo menos no meu paladar Mas bem leve E é um doce que não é enjoativo Não é enjoativo Eu acho que dá pra você fazer uma sessãozinha de boa De boa A maioria das essências blend Da Nye Eu acho que elas ficam boas Com um mix de menta Ou com alguma essência refrescante Essa eu não acho que será diferente Se colocar uma menta Ou uma essência refrescante Eu acho que vai ficar bom Eu acho que vai ficar bacana sim Mas também nada impede de fumar puro Como eu falei Não é enjoativa É uma essência gostosa Eu gostei E bom Basicamente é isso Rapaziada Fica em indicação pra vocês Realmente aconselho Curtir pra caralho Curtir mesmo E bom Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Tinha aquele like favorito Compartilhar Como sempre Tamo junto É isso aí Valeu Falei Até a próxima Eu fui claro Agora Como sempre A gente vai fazer um pouquinho de fumaça aqui Enquanto rola uma musquinha de fundo aí pra vocês Até a gente finalizar Valeu Até a próxima E eu fui E hoje Dinei Melon Blend E hoje Tchau Tchau